Oi gente, como eu falei pra vocês, a primeira providência quando você vai fazer uma hidratação no teu cabelo é você deixar seu cabelo limpo. Então hoje eu vou ensinar pra vocês algo que eu venho falando há bastante tempo e é muito legal e vocês vão gostar bastante, tá bom? Nós vamos precisar, gente, açúcar, um creme que você já usa, já é acostumada, manteiga e nós vamos fazer a nossa misturinha. Então nós vamos pegar, deixa eu botar aqui perto de vocês, pra vocês verem direitinho. Nós vamos pegar aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, nós vamos pegar, vamos colocar um pouco de manteiga, tá? Um pouco de manteiga. O creme. O creme da sua preferência e o açúcar, tá gente? Vocês botam a quantidade que vai ser para o cabelo de vocês. Aí vocês vão mexer aqui, ó, o creme com açúcar. Solver aqui, ó. Isso, o cabelo já estalava somente com o shampoo, tá? Não condiciona o cabelo antes da hidratação. Aqui, gente, que eu falei ontem pra vocês. Nesse creme aqui, olha. Se você quiser acrescentar as três gotinhas do óleo de... Eu não vou acrescentar porque ele não tá aqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu não vou botar, só vou mostrar, falar pra vocês o seguinte. Aqui, tá gente, com essa mistura aqui, ó, do creme com açúcar e a manteiga. Se você quiser acrescentar três gotinhas do óleo de girassol ou do óleo de coco, você pode. Mas a manteiga já vai ajudar bastante, tá? Então, você vai vir aqui, ó. Agora, você, com o cabelo limpinho, aí você vai pegar aqui, passar o produto. Você vai massagear, fazer esse movimento aqui, ó. Vocês vão ver o cabelo maravilhoso, como é que o cabelo fica hidratado, tá, gente? E bem nutrido. Ele vai, o brilho, o açúcar deixa o cabelo muito brilhoso. E vai fazendo isso, tá, gente? Mexe por mexe. Tem que ser mexe fininha, tá? Pra encorpar bastante produto no seu cabelo. Eu vou aproveitar que vai vir um verão agora. Eu vou ensinar muitas dicas pra vocês fazerem, pra vocês fazerem mesmo em casa, que vocês vão ver a maravilha, tá? Então, eu vou vir com muita coisa, muita coisa legal pra vocês. Então, eu vou vir aqui, ó. Tá, o meio, o meio, o meio, a metade de cabelo eu já passei. E evita de passar, tá, gente? Vocês estão vendo que eu não tô passando na raiz, tá? Aí, aqui, vai ser a mesma coisa, ó. Aí, você vai vir aqui. E vai começar a passar também desse lado. O açúcar, ele parece, seu cabelo, parece que você passou verniz de tão brilhoso que fica, de tão nutrido que fica o seu cabelo. É maravilhoso, tá, gente? E aí, você vai vir aqui. E aí, você vai vir aqui. Amém. 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 Aproveitar tudo, né? Não vou. Já que eu já passei, gente. Aí, aqui, gente. Tá vendo? Já tá bem umectado. Aí, a gente vai colocar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui. Engraçar no papel. Aí, opa. Aí, vocês veem aqui, ó. Vocês podem colocar ou esse plástico aqui, ó. Isso, o filme. Tá bom? Deixa aqui. Vai fazer suas coisas. E depois, você vai fazer o quê? Vocês vão pegar o cabelo, depois que deu o tempo, uns 25 a 30 minutos. Ou você pode até fazer mais tempo, tá, gente? Pode fazer de manhã e fazer suas coisas. Aí, lava o seu cabelo. No tanque. Não coloca água quente no cabelo. Porque... Água quente não é legal pro cabelo. Você deve lavar o cabelo no tanque, tá? Ou senão, é água fria. Ou senão, bota o chuveiro de água fria. Aí, importa. Mas... É... Cabelo não se usa água quente nele. Tá bom, gente? Então, vocês vão fazer isso. Aí, depois, o quê que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão lavar novamente com o shampoo. Lava bem, tira toda a hidratação do cabelo, a nutrição do cabelo todinho. Depois que tá todo sem nada. Aí, sim, que você vai, né? Você lava e puxa o shampoo. Cabelo e tira aquilo todinho. Aí, depois, você vai usar o condicionador do meio pras portas. Esse é o passo certo pra você hidratar, pra você restaurar e pra fazer a reconstrução e fazer a nutrição. Lavou o cabelo com o shampoo, aí você faz a sua reconstrução, a sua nutrição ou a sua hidratação. Aí, agiu aquela coisa, aí você vai lá, enxágua teu cabelo e condiciona. Tá, gente? Gente, você só deve usar o shampoo na nutrição e na reconstrução, pra tirar a gordura. Tá? Por isso que eu falo pra você. Na reconstrução, na nutrição que leva a gordura, que leva óleo. Aí, sim, que você tem que usar, enxágua de novo com o shampoo e depois você passa a fazer o seu condicionador. Agora, hidratação e reconstrução, você lavou, tirou o condicionador, a reconstrução e a hidratação. Aí, você usa o condicionador, condicione e tá beleza. Não precisa usar o shampoo. Mas na nutrição, nutrição que leva óleo, que leva gordura, aí sim você vai ter que lavar com o shampoo e condicionar. Vocês entenderam? Vou repetir pra vocês. Na nutrição, é que você, na nutrição, quando você leva óleo no teu cabelo, gordura no seu cabelo, esse aí você vai ter que lavar ele primeiro. Todo procedimento você tem que lavar, deixar o cabelo limpo pra receber hidratação, nutrição, reconstrução. O cabelo tem que tá limpo. Aí sim, aí depois quando você vai fazer a nutrição do cabelo, que é a base de óleo e de gorduras, aí sim, você acabou o processo, você vai lavar com o shampoo e condicionar. A hidratação e a reconstrução, você só tirou o creme e condiciona e tá beleza. Não precisa usar o shampoo, mas na nutrição que leva óleo, você vai ter que lavar com o shampoo e depois condicionar. Tá bom? Beijo no coração, espero que vocês tenham entendido e depois eu posto a foto de como ficou o cabelo. Tá bom? Tchau gente!